Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje vou mostrar como você cadastra uma chave Pix para a conta poupança da Caixa Econômica Federal. Certo? Se você já ficou interessado, deixa logo aquele joinha maroto que eu tenho certeza que esse vídeo vai lhe ajudar. Caso seja a sua primeira vez aqui, inscreva-se para você não perder as minhas atualizações de dicas tutoriais de aulas e muito mais. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações para você ser avisado de toda vez que eu lanço um vídeo novo. Certo? Então, sem mais delongas, vamos lá ao que interessa. Muito bem galera, vamos iniciar o procedimento entrando aqui no nosso aplicativo da Caixa. E para isso você vai precisar ter um cadastro aqui para entrar no Internet Bank. Se você não tem, basta vir aqui e acessar com outro usuário ou se você tiver algum cadastrado. Se você não tiver, você vem aqui e não tem usuário. E aí você vai precisar inserir algumas informações para poder ter acesso ao aplicativo, para poder cadastrar. Como eu já tenho, o meu já está aqui salvo. Eu só vou inserir aqui a minha senha. E vamos acessar minha conta nessa opção. Muito bem, já estamos aqui na página inicial do app do Internet Bank da Caixa. Agora, basta você localizar a opção Pix, que vem ao lado de crédito. Vamos clicar aqui. Agora, vamos na primeira opção, cadastrar a chave. Logo abaixo temos a opção incluir. Você toca nessa opção. Na tela seguinte, vem aqui algumas informações sobre o Pix. Todas essas informações nós já sabemos sobre quais chaves nós podemos cadastrar. É como CPF, CNPJ, e-mail, chave aleatória, número de telefone. Enfim, essas informações nós já sabemos. E aqui vem algumas outras informações. Que podemos criar até 5 chaves. Para pessoa física, 20 para pessoa jurídica. Temos disponível o Pix 24 horas por dia, 365 dias. Ou seja, a qualquer momento você pode utilizar. Isso que é incrível com essa ferramenta, que é o Pix. Vamos aqui em cadastrar a chave. Aqui vamos selecionar o tipo de chave para cadastrar. Eu vou criar uma chave aleatória, pois eu já tenho as outras opções cadastradas em outros bancos digitais. Como a Nubank, Inter, Digio e o PicPay. Então eu vou criar aqui uma chave aleatória. Vamos em continuar. Na tela seguinte tem algumas informações. E a gente vai ter que declarar que estamos de acordo. Eu vou ler aqui para vocês. Ao confirmar a criação da chave, você concorda que seu nome completa o seu CPF com máscara escondendo os primeiros três e últimos dígitos. E o nome do prestador de serviços ao qual a chave está vinculada. Sejam armazenadas para futuros envios do Pix. Eu vou declarar que li. Estou de acordo. Vamos continuar. Agora vamos precisar informar a senha da conta. Vamos aqui em continuar. Bom galera, apareceu aqui a mensagem. Pronto. A sua chave Pix foi cadastrada com sucesso. E essa aqui é a minha chave Pix. É uma sequência de números e letras. Você pode vir aqui na parte inferior e compartilhar a sua chave. Para que as pessoas utilizem e façam transferências para você. Basta vir aqui em compartilhar. Aí você tem a opção de copiar, salvar no Drive, Gmail, WhatsApp, enfim. Em várias mídias sociais aí que você pode estar encaminhando a sua chave. Aí basta você copiar e enviar para a pessoa que vai utilizá-la. Ou você ir fazendo suas transferências. Que é o meu caso. Eu faço muitas transferências entre bancos. Então o Pix é uma ferramenta que é indispensável para quem faz muitas transferências e não quer pagar por isso. Certo? Então é isso galera. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Compartilhe esse vídeo para que a informação alcance mais pessoas. Certo? Muito obrigado novamente. E até o próximo vídeo. Falou galera.